Bora começar? Boa tarde, tudo bem? Todo mundo recebeu balinha já pra ficar feliz? Pessoal, se pedir mais, é só levantar a mão, tem um de branco aqui, o estagiário. Lá em cima, já leva lá pra cima, a Juliana, Rodrigo. Leva a balinha lá, viu, estagiário? Pessoal, a gente vai estar aqui comentando hoje um pouco sobre conteúdo criativo e como ele conecta pessoas. Estou me sentindo muito feliz, sou o único homem de tanta mulher bonita, né? Feliz. Vou falar um pouquinho de mim, então, antes de começar. Meu nome é Icaro Suckerman, eu sou dono da página Frases de Baiano. Quem não segue, eu acho bom seguir, senão eu pego vocês lá fora, só pra ficar ligado. Não, foi uma ameaça. Pra você é uma ameaça, se eu for alguma menina bonita, a gente já vai conversando. Eu também sou planner da Agência Luma e Comunicação, sou responsável pela parte de marketing digital da Pentre Entretenimento. E a gente está trazendo hoje a marca Uhul, que é um negócio criativo que é focado em conectar pessoas através de experiências e conteúdo de relevância. Vou apresentar pra vocês aqui um pouquinho do nosso conteúdo da Uhul. A gente aprende junto. A gente aprende junto. Acredita junto. Compartilha. Celebra. Sorri. Produz. E conecta. A ideia da Uhul, do negócio Uhul, é justamente isso. Conectar pessoas através de um conteúdo de relevância. Tá? Parando um pouquinho o merchan, que o meu sócio está ali em cima já me olhando, brigando comigo. Pra quem quiser mandar pergunta, durante o nosso painel, é só usar a hashtag faz Uhul no CPBA. Vai estar concorrendo a brinde, tá bom? O som está um pouquinho ruim, né, velho? Está dando microfonia. É, vamos lá. Quem quiser, vai colocar lá na hashtag no Twitter, faz Uhul, na CPBA. Vai estar mandando a pergunta, a gente vai estar sorteando. Tem três brindes aqui comigo. O critério de avaliação para o brinde vai ser pergunta mais criativa, dentro do nosso conteúdo. Tá bom? Vou pedir agora para as meninas se apresentarem, falar um pouquinho delas, do trabalho delas. Oi, gente, boa tarde. Olha que diferença. Boa tarde. Eu sou Paulinha Paz. Eu sou formada em jornalismo pela Uhulfiba e tenho pós-graduação em marketing branding pela Unifax. Eu também trabalho como planner na Ideia 3 Comunicação, que é uma agência aqui de Salvador. Eu trabalho com produção de conteúdo desde 2009. Eu comecei na Central do Carnaval. Também fui blogueira do Garotas Geeks, que é um blog muito legal. Se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Apesar de não estar mais lá, eu continuo seguindo ainda. E hoje eu voltei meu conteúdo mais para moda e comportamento. Eu tenho um Insta Blog, que é o look de todo dia. E eu também sou parte do coletivo Minissaia, que é um coletivo de blogueiros baianos que a gente pretende dar visibilidade à questão de empoderamento de gênero e empoderamento feminino. Espero que vocês gostem. e espero a contribuição de vocês também. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Gabriele Ferreira. Eu sou editora-chefe e cofundadora do site Repórter Gourmet. Sou jornalista. O meu trabalho no Repórter Gourmet surgiu como um projeto de conclusão de curso na faculdade. E este ano completa quatro anos. Atualmente, eu me dedico apenas ao Repórter Gourmet e a projetos criativos na área de gastronomia. na área de gastronomia. Já fiz Boa Praça, comunicação gastronômica do Boa Praça, festivais de gastronomia pelo Estado e alguns projetos que vão acontecer aqui em Salvador, mas ainda não posso falar, mas sempre voltado para a área de gastronomia. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente. Boa tarde. Sou Noemi Estrela. Sou jornalista também, como Paulinha e... Como Paulinha e Gabi. Trabalho com produção de conteúdo para redes sociais de diversas contas, mas também tenho um trabalho pessoal, né? Com o meu Instablog, que já tive blog, mas hoje só estou no Instagram. Com o meu nome mesmo. Não tenho nome, não. É Noemi Estrela mesmo. E eu produzo editoriais também para marcas daqui de Salvador e marcas que encomendam de fora, né? Marcas de fora que pedem, encomendam coisas mais locais, eu faço também. Então, basicamente, meu dia a dia se resume a isso. Produção de conteúdo para redes sociais para algumas marcas e também para encomendas de editoriais, de moda, muito voltado para isso, de moda. E, sim, eu esqueci de falar, né? Eu sou formada de jornalismo pela Faculdade Social da Bahia e trabalho há um tempo já com redes. Eu foquei muito em redes sociais desde a época da minha faculdade, né? Que eu ainda estava estudando os meus estágios. Todos foram na área de redes sociais. Então, eu fui caminhando nesse ritmo e gostei, né? Me identifiquei. E só, assim, quero crescer mais nessa área. É muito bom estar aqui com vocês compartilhando nossas experiências e vamos trocar aí, né? Experiências. Ficou redundante, mas faz parte. Vamos lá. Falando um pouquinho exatamente sobre o conteúdo que a gente vai falar sobre o nosso painel, sobre o tema. Eu, creator. Como os criadores de conteúdo, no caso elas três, têm a passar experiência para vocês na hora de conectar a imagem e a marca de vocês para as pessoas. Seja na plataforma Instagram, seja no site, seja em diversas formas que você tem de conectar um produto, um público, uma informação ao público. Tá bom? O nosso primeiro tema do painel é cocriação com marcas e agências. Como você vai trabalhar? Desculpa. A criação da marca com agências e quem vai começar comentando esse painel é a Paulinha. Pronto. Então, como eu já falei para vocês na apresentação, hoje eu trabalho com planejamento, mas por muito tempo eu trabalhei com produção de conteúdo. E a importância de vir falar justamente na visão de planejamento da produção de conteúdo é a gente saber alguns passos, né? Que a gente pode ter em mente quando a gente vai falar de produção de conteúdo. E o primeiro deles, obviamente, é o planejamento. É você saber exatamente o que você quer fazer. E não somente quando a gente fala em planejamento, a gente não fala só em periodicidade, em cronologia, como muita gente pensa. Mas é importante também você saber as táticas que você vai utilizar, quem é o público com quem você vai dialogar. E tudo isso você precisa levar em consideração, primeiro, quando você define o tipo de conteúdo que você quer produzir. E depois, quando você decide com as plataformas que nós vamos falar, posteriormente, o tipo de plataforma que você vai utilizar. Então, tudo isso você precisa levar em consideração. O trabalho de planejamento é muito importante porque ele vai definir a alma do seu conteúdo. Quando você consegue saber exatamente o que você está fazendo, isso vai te trazer resultados muito mais legais. Ok, mas como é que eu faço isso na prática? Eu acho que é o grande ponto. Eu acho que você precisa, antes de começar a produzir, saber quem você é, saber o que você quer fazer. porque quando você produz um conteúdo que ele é genuíno, o seu público vai saber que aquilo é genuíno, ele vai sentir que aquilo é genuíno. Então, você não está criando uma persona que não é você, você está falando de algo que você respeita, que você admira, que você vive, e isso vai ser transmitido para o que você cria. e depois que você tem em mente quem você é, você realmente vai passar para o operacional, que você vai poder dividir uma cronologia, que é importante que vocês tenham uma periodicidade nas postagens que vocês vão fazer. Não que vocês precisem postar todos os dias, necessariamente, mas a partir do momento em que você se compromete com o seu público e tem uma postagem semanal ou uma postagem mensal ou uma postagem quinzenal, você precisa cumprir com aquele acordo que você tem com o seu público, não é, Gabi? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Focando um pouco agora para a pergunta que Icaro fez, que é essa relação com as agências, trabalhando em uma agência de publicidade, eu acho que a gente consegue observar muito essa relação, principalmente, de conteúdo genuíno e de conteúdo próprio. A gente vê muita gente hoje que simplesmente replica conteúdo na internet e que acaba crescendo e que, infelizmente, é uma prática muito ruim. mas as agências hoje estão sabendo identificar quem faz uma produção de conteúdo verdadeira, boa, de qualidade e que tem relação com o público. Muita gente acha que é só comprar números, mas não é isso. É muito mais do que isso. É muito mais você ter sua personalidade própria e você vai ser visto, as agências vão enxergar você em determinado momento. E também eu acho que é uma questão de você estar preparado para receber contatos. você saber quem você é faz com que você saiba com quem você quer se comunicar e o tipo de marca que você pode se relacionar. Isso também facilita bastante o trabalho das agências, porque quando elas vão filtrar o tipo de influenciador com quem elas vão lidar, falando um pouco do outro lado, a gente vai muito fazendo essa correlação. Então, quem é que está produzindo conteúdo que pode se relacionar com a minha marca? Ele tem que tipo de classe social, que tipo de faixa etária, a que interesses ele cumpre? E tudo isso a gente vai preenchendo os pré-requisitos para que a gente consiga criar laços genuínos com influenciadores que possam levar as marcas adiante. Paulinha estava comentando logo no início da fala dela a respeito de quem você é. Quando... Deixa aqui. Acho que talvez. Então, o princípio de tudo é você ter um propósito. Na vida, de forma geral, seja na sua vida pessoal ou profissional, você tem que ter um propósito. Ah, eu quero criar um Instagram para ser famoso. Tá, tudo bem, um ser famoso pode ser um propósito seu. Mas defina um propósito para a sua vida. Mencionando no lado profissional, defina. A partir de então, você vai passar a desenvolver. Então, você vai criar quem você é, quem você quer atingir, de que forma você vai atingir, criar suas estratégias. Falando em relação à cocriação com marcas e agências, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no Repórter Gourmet atualmente. O Repórter Gourmet hoje, ele tem um Instagram com aproximadamente 20 mil seguidores e 80 mil acessos usando o site. O meu maior público está no Instagram. A média dele de impressões semanais é 80, 90 mil. Eu conheço o meu público. Quando uma agência me procura para a gente poder fazer uma parceria, para a gente fazer uma criação de conteúdo em conjunto, a primeira pergunta que eu faço antes de enviar o meu press kit, porque é de interesse meu e comprometimento com os meus seguidores e o meu público, é saber que produto que eles estão me oferecendo. Então, primeiro, são perguntas básicas. Eu sou jornalista, então eu pergunto tudo, absolutamente tudo para eles em relação a quem eu vou vincular o meu nome. No caso, o Repórter Gourmet e, por consequentemente, o profissional Gabriel Ferreira. Então, o primeiro passo é pesquisar, conhecer com quem eu estou me relacionando. Eu envio o meu press kit que tem todos os dados, informações sobre o site, sobre todos os trabalhos que o Repórter Gourmet já efetuou nesses quatro anos e aí a gente parte para uma criação em conjunto. Eles vêm com uma ideia, normalmente, e aí o interessante é você participar dessa criação. Então, por exemplo, eu fiz recentemente a campanha do Desafio Gastronômico do Salvador Shopping junto com a Gabriela Martinez, que é do blog Onde Comer em Salvador e a Natália, que é do Cozinha Fit e Fete. E aí, esse ano, eles trouxeram o Felipe Bronze, o chefe Felipe Bronze para poder estar fazendo essa, desenvolvendo. Durante o processo da ação, nós tivemos muita liberdade para estar desenvolvendo as nossas criações. A agência, ela traz um esqueleto e nós temos a liberdade para desenvolver, seja usando diversas ferramentas, seja usando um vídeo, uma foto 360 graus, seja fazendo um vídeo diferente, sendo chamando convidados para ir com a gente experimentar os pratos. Enfim, a ideia é sempre criar conteúdos criativos. A internet, ela veio e o que muitos veículos de comunicação ainda se batem e estão perdendo o público, é justamente por isso. Porque eles não estão usando de forma criativa o potencial que a internet traz e o potencial que as pessoas, elas buscam. A internet é humanizada e o jornalismo hoje, ele está numa linha de jornalismo humanizado. Porque você conhece, como eu sou jornalista, o Repórter Gourmet, ele traz um conteúdo com base em apuração, com base em ética, com base na verdade. Então, quando eu produzo um conteúdo, eu uso esse pilar. E isso eu repasso para a criação com as agências. Quer falar alguma coisa? No meu caso, como, além de eu estar dos dois lados, eu estou com os clientes que procuram isso nos influenciadores, nos blogueiros, e estou também do outro lado, como blogueira. Então, por eu já saber, por já trabalhar com isso e já saber como funciona, a gente acaba também já sabendo direcionar um pouco também o cliente. Porque, assim, às vezes o cliente ele chega para você, nem sempre ele vem através de agência. Às vezes ele vem normal, o cliente procura você diretamente. E aí ele não sabe meio que direcionar, entendeu? O que a gente pode fazer? Então, existe sempre essa troca com o cliente, mas eu procuro sempre, no meu caso, como blogueira, eu boto um pouquinho do meu DNA ali, entendeu? Então, eu nunca, tipo, aceito totalmente o que o cliente quer. Normalmente, quando é a agência que vem através da agência procurar a gente e tal, eu sempre procuro trocar, ó, eu acho que funciona assim, para o meu público funciona dessa e dessa forma. Porque, assim, é meu nome que está lá, entendeu? É minha identidade. Eu não posso jamais, por exemplo, eu faço editoriais de moda, usar um biquíni fio dental se eu não uso no meu dia a dia. Então, eu não vou fazer um editorial de biquíni com fio dental só porque está na moda ou porque a marca quer que seja eu, entendeu? Então, eu sempre procuro filtrar, assim, o que tem a ver comigo, o que não tem, eu tenho outras pessoas fazendo. O legal da internet, desse mundo de blogueiros e tal, de criador de conteúdo, é que existe para todo mundo, tipo, público para todo mundo. Então, às vezes, por exemplo, eu já recusei diversos trabalhos que não têm nada a ver comigo. Então, assim, eu digo, ó, gente, não tem nada a ver comigo, eu não me identifiquei com a ação, eu acho que vocês podem procurar outras pessoas, eu realmente prefiro não fazer. Porque as pessoas, por exemplo, já chegaram marcas, por exemplo, ah, você só tira foto, se você não gostar, tudo bem. Não funciona assim. Então, as marcas, falta ainda um pouco, aí é um trabalho que eu já faço também com as minhas marcas que eu trabalho, meus clientes, no caso, minhas marcas não, meus clientes, de trabalhar isso na cabeça deles, de que não é assim. A gente não pode exigir isso do influenciador, a gente tem que identificar ali se a pessoa tem a ver com o nosso perfil, nossa marca, e aí fazer o trabalho. Se não funcionar, vamos para outra tentativa. mas, assim, a gente tem que se impor também, a gente tem que trazer novidade para o cliente de ideias e fazer acontecer a coisa, né? Além do que tudo que elas já falaram, assim, minha experiência com as marcas é dessa forma. Eles me pedem, a gente está pensando em fazer, vamos lá, a Óticas, Carol agora me pediu um editorial. Pronto, eles não são daqui, de fora, mas eles não conhecem Salvador direito, como funciona Salvador, então eu sugeri uma pauta legal que tem a ver com o meu público e aí eles foram direcionando o trabalho todo para isso. Então, assim, é bom a gente também entender que não é porque a gente vai lá, faz uma selfie e posta que é assim, entendeu? Então não é uma coisa sem planejamento, é isso que eu quero dizer. Existe um planejamento, existe a pesquisa que eu faço com meus seguidores, com o meu público e existe o que eu acredito que funciona bem e o que não funciona. Eu já trabalhei com Shopping também, Shopping Paralela, Shopping Center Lapa, faço sempre trabalhos com eles especiais e assim, a gente mesmo, eles tendo um planejamento deles, eu dou um jeitinho de colocar o meu dedinho ali porque eu acho que assim eu vou alcançar o meu público melhor. Eu acho legal o que as meninas falaram, que vocês podem observar que as marcas às vezes contratam elas, no caso, influenciadores digitais, para convencer alguém a comprar ou a expor uma marca, é isso mesmo? Estou falando certo? Beleza. Para expor uma marca, um produto, mas que antes dessa aprovação, antes da iniciação da ação de vocês, existe uma avaliação prévia. Vocês procuram ter uma noção se realmente o público de vocês aceitam aquele conteúdo, não é somente pegar a proposta, aceitou, já foi, então existe um poder de conversão, isso vai ser interessante para as duas partes, não é isso? Então é interessante vocês, futuros influenciadores, perceberem isso, não é somente chegar porque a marca ofereceu algum dinheiro, alguma permuta, o que seja, você vai exatamente adiantar isso, vai pegar o dinheiro e vai começar a fazer a ação, não, tem que fazer uma avaliação prévia, se vai ser interessante para as duas partes, até para não fugir do ramo de vocês, tá? Relacionamento com o público, eu acho que isso é bem interessante porque, como a gente estava falando aqui agora, essa questão de relação com a marca, o influenciador e o público do influenciador, não querer fugir no nicho de vocês. Gabi, relacionamento com o público, extremamente importante, a gente não, primeiro, é vida, eu não consigo viver hoje sem meu celular porque eu tento responder os meus seguidores, responder e-mails, responder em prazo que não estenda 24 horas, eu tento responder sempre, ter esse relacionamento, quando pedem, Gabi, eu quero sair com a minha família para jantar no sábado, só que a minha família é grande, eu faço o que? Eu vou para onde? Você para, realmente você para e não é algo fácil porque você tem que saber assim, ah, você quer gastar quanto? Qual o seu ticket médio? Um exemplo. Você para realmente porque você tem uma dedicação, eu me propus a isso, então, é o meu compromisso, o repórter gourmet hoje na minha vida é uma profissão, é minha, eu sou jornalista, mas é a minha vida profissional o repórter gourmet hoje, então, eu me comprometo muito com meus seguidores e me comprometo muito com os meus seguidores e com o meu público e principalmente no meu conteúdo que eu publico. Na apuração, como eu mencionei, é importante ter apuração, não é porque você ganhou algo, não é porque você está sendo pago para isso que você vai publicar, você está influenciando pessoas e eu trabalho com gastronomia, um exemplo, eu recebi um produto que dizia que era lactose free e não era, ela usava uma enzima e aí todo mundo que recebeu esse produto estava publicando no seu Instagram que era lactose free, publicando errado, sabe? Então, a pessoa que tem um problema de saúde pode se prejudicar, você está influenciando a pessoa a ter um problema futuro, enfim, então assim, é muito importante você ser sincero com o seu seguidor, é muito importante você ser claro com ele, você passar as informações. O repórter gourmet, ele é jornalismo informativo, então assim, eu não sou crítica gastronômica, então vocês, quando visitarem o meu Instagram, que é repórter gourmet, todo mundo pode acessar, me segui, é importante, nas publicações, eu não sou crítica gastronômica, eu não vou falar eu achei isso, eu achei aquilo, primeiro, eu estudo muito, viajo bastante, faço os cursos fora, justamente para poder escrever da melhor forma, a forma mais técnica possível, mais que o meu público entenda, mas seja técnico, eu posso conversar com o chefe de cozinha, entender perfeitamente o que ele está falando e contrapor, olha só, essa textura, eu acho que essa coxão não foi certa, eu acho que esse ponto não está legal, e bater um papo primeiro com ele, sabe, até mesmo antes de publicar, às vezes quando eu recebo algo, eu faço algo que eu não gosto, eu não publico, porque eu prezo pelo seguinte, todo mundo tem o direito de saber o que está errado, então primeiro, sempre é uma postura do repórter gourmet, entrar em contato antes com o restaurante, com o chefe, quem me enviou algo, e descrever, olha, isso é assim, isso é assado, foi o que eu achei, tecnicamente, mas acredito que é uma crítica construtiva, porque eu quero que você melhore, se a pessoa tiver interesse, manda novamente o experimento, se for legal, eu publico, se for interessante, eu publico, se for relevante, se for serviço, eu publico, mas eu tenho esse compromisso com os meus seguidores de sempre apontar para eles, sempre direcionar para conteúdo que eu realmente acredito neles, que eu acho que seja o melhor, só finalizando, para não me estender muito, por exemplo, eu fiz uma pauta sobre indicações de vinhos na cidade, e do dia dos namorados também, são pautas de serviço, então eu indico lugares que eu acredito que eu conheço, apuro, cardápio, preço, se eles têm rolha free, enfim, apuro tudo, e faço uma nota de serviço com todas as informações para que meus seguidores possam conhecer os lugares e não apenas, ah, é bom, ah, não gostei, ah, é feio, ah, é bonito, não, não funciona assim, eu tenho que descrever ao máximo para eles, para eles terem a opinião deles também, então é assim que eu lido com o meu relacionamento hoje com o meu público. Vamos continuar aqui logo, o conteúdo, o tempo passa muito rápido. vai ser no finalzinho, no finalzinho. Pessoal, até a Paulinha lembrou, quem quiser fazer perguntas, está concorrendo a brinde também, coloca lá no Twitter, faz o RU no CPBA, tá bom, que no final, daqui a mais cinco minutinhos, depois do próximo slide, a gente vai estar lendo algumas perguntas aqui, vai estar sorteando para vocês, tá bom? formas de monetização, acho que essa é a pergunta que, eu no frase de baiano mais ouço, dá para ganhar dinheiro? Eu respondo, dinheiro não dá, mas eu como de graça, é uma beleza, de graça, Ave Maria, eu como de graça, sensacional. E vocês, que são mais profissionais, na área realmente, como vocês lidam com a parte de monetização? Desculpa, gente, no meu caso, lá no meu Instagram, eu sempre passo um orçamento para o cliente, por exemplo, a cliente tal, marca tal, pediu um editorial para verão, moda verão, e aí eu vou produzir dentro do que eu acho legal, enfim, tudo o que eu já tinha falado para vocês, e eu vou passar um orçamento para o cliente, além do Media Kit, que é a primeira coisa que a gente manda quando o cliente procura a gente, hoje as coisas estão funcionando muito por direct, ninguém mais está com paciência de mandar e-mail, esperar a resposta, assim, pelo menos para mim, funciona muito o direct, então eu passo o orçamento daquilo, ele me pede, eu coto com o fotógrafo, se for um profissional de vídeo, eu vou também cotar, e vou reunir as informações deles, e passar, olha, eu fiz o orçamento, deu X de serviço tal, serviço tal, e o meu serviço, porque eu gosto, particularmente, de que o cliente veja, o que é que ele está pagando, porque assim, foto do celular, ok, é legal, a gente faz quando a gente não tem condições de contratar um fotógrafo, mas no meu caso, que busco isso, né, ter um lado mais profissional, no trabalho, eu sempre prezo pelo fotógrafo, não dispenso, então, mesmo que eu diminua o meu valor, eu sempre coloco o fotógrafo, então, eu passo o orçamento para eles, e eles me depositam, e aí tem a troca, assim, eu não faço nada sem contrato hoje, no início, quando eu comecei, eu fazia de boca, mas não dá certo, porque ao mesmo tempo que eles lá, podem ficar no prejuízo, eu também posso, então, se a marca pede, eu hoje tenho uma empresa aberta, eu tive que abrir um MEI, né, para dar nota, eu faço contrato, então, eu realmente prezo por isso, porque nem eu vou ser enganada, e nem eles, na verdade, pode ocorrer, claro, né, que eu seja enganada, podem não depositar o meu valor, mas, assim, eu também tenho um controle, se não me depositou, eu não posto, ou então, eu excluo o post, tem várias formas de fazer, eu sou uma pessoa boa, do bem, já ficaram me devendo, e eu não excluí o post, porque também foi um conteúdo que eu criei, foi uma coisa que deu trabalho para mim, então, eu deixo, agora, quando o cliente é muito assim, cara de pau, entendeu, e aí, eu vou lá e apago mesmo, porque eu não sou obrigada, agora, assim, é, mas, voltando ao assunto de procurar fazer orçamento, eu acho importante, porque hoje, existe uma prática no mercado, todo mundo tem voz, né, todo mundo tem o Instagram, todo mundo posta foto, selfie no espelho, que eu não acho nada, não tenho problema nenhum com isso, só que, eu que trabalho com isso, eu vou me predispor, tipo, a fazer, né, toda a pesquisa, o editorial, eu quero cobrar, porque eu não vou trabalhar de graça, então, eu acredito, às vezes, eu sinto isso, eu sempre eduquei os meus seguidores a saber que isso é um trabalho sim, e quando a gente posta, a gente posta aí, é public post sim, por que não? E eu não vejo problema da gente fazer isso, porque às vezes, as pessoas ficam assim, ah, você só posta o que você paga? Não, mas, eu tenho o poder de selecionar o que eu acho que pode ser uma publicidade, e o que eu acho que não pode, o que não dá realmente é para você ficar todo post, um post do lado do outro sendo publicidade, aí não dá, você tem que equilibrar, mas eu sempre, o que é que eu faço? Basicamente, para quem quer ir ser blogueiro, eu envio o media kit, é o primeiro passo, o segundo passo é enviar o orçamento, e o terceiro é mostrar para o cliente os resultados, porque às vezes a gente posta, e sim, postou, e qual o resultado disso? Então, a gente tem que fazer o pós também, não é só o pré-durante, não existe, tem que fazer o pós para ele ver também engajamento, tudo isso, então, basicamente é isso, você quer falar? Além dessa parte da experiência que a Naomi falou aqui, toda já para a gente, dessa relação com influenciadores, existem outras formas também de monetização de conteúdo, então, se você tem um blog, você pode ter um espaço publicitário, que você pode fazer uma venda de banner, na acesso do seu site, ou você também pode fazer, o que hoje está sendo muito feito, um canal no YouTube, o YouTube tem um sistema de monetização direto, que é a partir da quantidade de publicidade que ele injeta no seu canal, ou seja, toda vez que alguém anuncia no seu canal, você recebe uma parte daquele conteúdo, daquele dinheiro investido, então, por exemplo, se uma agência compra uma publicidade no YouTube, e veicula um comercial antes de um vídeo seu no YouTube, você vai ganhar uma porcentagem daquela propaganda que foi feita ali, isso vai ser, você vai juntando, e depois de um tempo você pode retirar, então, é por isso que a gente vê que hoje muitos influenciadores estão correndo para o YouTube, justamente porque ele é um canal que tem monetização direta, ao contrário dos demais, em que você precisa ter, desculpa, em que você precisa ter um relacionamento com o cliente, você precisa ser contratado, mas ele tem uma monetização à parte, que já vem direto através da plataforma. Legal. Vamos abrir aqui a parte de perguntas, eu selecionei, tem muita pergunta, tem muita pergunta criativa para caramba, mas como o tempo não dá, e também só tem três blindes, eu selecionei, a primeira já foi bem direcionada para você, Gabi, tem seu nome aqui, bonitinho, da Maiana, cadê a Maiana? A Maiana, a Maiana perguntou o seguinte, em que momento você, Gabi, percebeu que seus seguidores seguiam de fato suas dicas, em que momento o repórter, você sentiu que o repórter Gourmet, o pessoal realmente estava seguindo, o que eles estavam oferecendo? São dois momentos, que são bem marcantes, o primeiro é o feedback das pessoas em relação ao que eu publico, o segundo, por exemplo, eu fui no restaurante, e aí eles me contaram, Gabi, o seguidor seu mencionou, ou então quando eles publicam e marcam, então eu consigo perceber que as pessoas, elas vão nos lugares, alguns amigos, ou pessoas que eu encontro em eventos de gastronomia, que eu passo a conhecer muitos seguidores em eventos de gastronomia, e seguidor meu se tornou colaborador também, se tornou uma relação muito próxima, e eu prezo essa relação muito próxima, das pessoas, porque as redes sociais, elas, nada mais é do que você ter um relacionamento, de fato, é relacionamento, é você estar com as pessoas, e isso é muito bacana, de falar, ai, aquela sua dica, eu fui em tal lugar, ai, não foi bem assim, não foi, eu não tive uma experiência muito boa, quando eu recebo feedbacks, que quando a experiência da pessoa não é boa, do lugar que eu fui, eu repasso para o restaurante, eu repasso para o lugar, justamente por uma questão dele saber, que ele foi, não teve boa experiência, e ele ter a oportunidade, de se justificar o que houve, o motivo, enfim, mas a princípio, são através desses feedbacks, seja, de comentários, directs, perguntas, em direct mesmo, e encontrar com as pessoas, e elas me passarem esse feedback. legal, mais uma aqui, Cristal Bittencourt, Cristal, eu vou botar para você, Paulinha, porque fala um pouco de agência, como as agências lidam com influenciadores, com seguidores comprados, e como convence os clientes, que não valem a pena, eu acho muito legal essa pergunta, hashtag treta, vamos lá, é um dos temas que eu dou aula, e eu busco justamente isso, tem gente que tem 10 milhões de seguidores, mas tem um like na foto, e aí? Eu queria fazer um merchan pessoal aqui, posso ou Rodrigo? Rodrigo? Posso fazer um merchan? Essa parte de influenciadores, é uma coisa que eu me dedico muito a estudar, como eu falei para vocês, que eu finalizei uma pós tem pouco tempo, e eu escrevi um artigo sobre isso, então era essa parte do merchan, se vocês entrarem em slideshare.net.paulinha.paiz, está disponível o artigo que eu publiquei, sobre influenciadores digitais, se vocês tiverem interesse no assunto, dá para vocês, deram uma lida, tem critérios de avaliação de influenciadores, e essa é uma das coisas que eu trato. Como é que a agência enxerga isso? Se um influenciador tem a necessidade de encontrar seguidores, é porque ele não tem um público formado, então ele não é alguém que é realmente um influenciador, porque se você tem uma influência real sobre as pessoas, elas vão te seguir naturalmente, e você não precisa inflar seu público para que isso aconteça. Muito pelo contrário, você acaba tendo uma relação que é uma relação fake, é uma relação que não é transparente, e o seu público acaba desconfiando muito mais de você do que confiando. E essa relação é tudo que uma marca não quer, porque se você relaciona com uma pessoa que claramente está sendo falsa, que não está fazendo um trabalho correto, você vai estar aliando a sua marca a um trabalho que não está sendo feito da forma que deveria. Eu acho que isso é uma coisa que nenhuma marca quer. Então, tem muita gente que compra, depois acaba ganhando muito público, mas como é que a gente pode enxergar que os seguidores não são comprados? Isso é muito de você observar o trabalho da pessoa, principalmente em relação ao engajamento. Você consegue mensurar através do número de likes que ela tem em cada foto, através da quantidade de comentários, e principalmente uma coisa que hoje tem sido muito avaliada é o teor dos comentários que existem, porque as pessoas perguntam, de fato, sobre o que você está falando. Não é simplesmente uma pessoa que tem 200 comentários com emoticons ou dizendo que é linda e etc., mas é perguntando sobre o produto que você está usando. E acontece com todo mundo aqui, eu acredito. Eu vejo muito isso no Instagram de Noemi. Noemi vai, faz um public post e coloca lá sobre a roupa que ela está usando e alguém pergunta sobre o sapato, sobre o batom, sobre o brinco. Isso a gente vê que é influência, sabe? É você ver que as pessoas, de fato, estão interessadas pelo que você usa e que elas querem consumir o que você está indicando. É algo muito maior do que número, simplesmente, do que a quantidade de seguidores. Então, não é a pior coisa que vocês podem fazer, é realmente estar comprando seguidor. É verdade, tem tempo. Desculpa, mas a moça da Rú do Camusfaro está ali me cortando já, por cinco minutos. A última pergunta, mas antes de já falar, todas as perguntas de vocês serão respondidas diretamente pelo Twitter. Quem não quiser, acho que a gente não vai embora por agora, quem quiser, vim aqui perguntar, vim umas perguntas legais sobre educação. Se vocês quiserem, eu dou um curso sobre marketing digital para educação, dá para poder tirar dúvida aqui tranquilo também, porque realmente a gente tem um tempo, então não pode ficar prolongando. Noemi, para você aqui também, diretamente. Tipo como foi a da Gabi, o pessoal perguntou bem diretamente para você. A Bia, cadê a Bia? Bia, Bia, Bia. A forma de influenciar é ligada diretamente ao influenciador. Como você, Noemi, decidiu influenciar seus seguidores? Primeira coisa, eu não gosto muito desse termo não, para mim. É tanto que no meu Instagram eu boto blogueira, continuo blogueirinha. Aí quem vai me dizer se eu sou influenciador ou não, aí são as marcas, é o trabalho que a gente faz, eu e Paulinha aqui. Mas assim, pessoalmente, como blogueira, eu vejo que eu influencio dessa forma. Claro, não tem como não dizer, ah, Noemi, se você posta um look, a pessoa vai lá na loja comprar, vai mesmo, entendeu? Se eu postar uma dica de achadinhos, a pessoa vai lá, manda no direct, as meninas trocam muito comigo no direct. Encontrei, por exemplo, assim, eu faço garimpo de moda, mas também faço garimpo de decoração, porque agora estou na fase dona de casa. Então, aí eu postei no meu stories lá um sofá que estava em promoção, na Ferreira Costa e tal. Lembra do sofá? Pois é, o sofá foi um achado realmente, R$ 700 do sofá, olha só, que beleza, chocada. Aí eu postei, gente, no outro dia, umas 10 pessoas me iam falando, gente, comprei o sofá, pronto, acabou o estoque da Ferreira Costa, acabou, não tem mais sofá. Além do sofá, que é um caso que realmente foi engraçado, que todo mundo queria o sofá. E eu vejo dessa forma. Às vezes a gente acha que não, as pessoas não estão vendo, que as pessoas não vão comprar. E, na verdade, meu papel não é nem esse. Tipo, a compre. Não. É tipo, gente, eu gostei, curti. Se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá, porque está lá ainda. É, se a pessoa gosta do meu perfil, gosta do meu estilo, ela vai procurar minha dica, entende? Mas, assim, isso é muito natural, gente. Eu não gosto de ficar falando, a gente compre porque está na moda. Zero. Eu sou, tipo, zero isso. Eu não sou blogueirinha nesse ponto. Bem, acabou. Também acabou o nosso tempo, exatamente no horário. Agradecer, mais uma vez, todo mundo que participou com a gente. As respostas serão dadas pelo Twitter. Quem quiser perguntar para a gente aqui também, pode descer. Pode ter conversa aqui embaixo também. Vai ter aqui, o espaço da Uru fica exatamente aqui atrás, das cadeiras. A gente está ali também, o computador, a placa. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a vocês. E o pessoal que a pergunta, vem aqui embaixo, poder pegar os brinches, tá certo? Vocês três. Gente, eu queria fazer um... Uma selfie. Uma selfie com todo mundo. Junto aqui. É, e quem tiver mais perguntas, a gente vai ficar aqui, a gente vai trocar uma ideia, fazer um bate-papo. Ah, pronto. Cadê? Todo mundo. Se quiserem levantar, seria legal levantar a mão, que tem junto a todo mundo. Fica bem animado. Vai. Eu tinha que subir aqui, mas... Não pode. Eu acho que a gente nem... Eu acho que... 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 E aí 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 E aí